Olá, meu nome é Fabiana, sou professora da sala de recursos multifuncionais e trabalho com atendimento educacional especializado. Olá, meu nome é Daiane, sou professora da sala de atendimento educacional especializado, trabalho na sala de recursos multifuncionais. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa, nós vamos falar sobre o jogo da memória, boxe interativa e sequência cronológica. Vamos lá? Certo? Nós vamos começar primeiro pelo jogo da memória que vocês têm aí no material impresso, no anexo 3, tá? Para efetuar esse jogo, nós vamos precisar do quê? Dos materiais da apostila, vai destacar, precisa de uma tesoura sem ponta, um envelope para guardar as cartas, tá? Peça ajuda a um adulto para recortar as cartas no anexo 3, tá? A Fabiana vai demonstrar agora o jogo. Esse jogo que ele vem no material impresso, são diversas palavras. Qual é a nossa orientação? Então, num primeiro momento, faça com alguns pares somente, com esses aqui. Nós escolhemos oito cartinhas, tá? Então, esse jogo tem as regras que estão dispostas, como vocês terão que fazer. Primeiramente, vocês vão recortar as cartas. Após isso, vocês vão espalhar pela mesa e deixar um tempo para memorizar, tá? Peça para algum adulto, peça para algum mediador fazer junto com você e ajudá-lo na leitura. Aqui, nós temos as palavras escritas com um X. Vai explorar a ortografia, o som da letrinha X. Nós temos a palavra xingar, coxinha, saxofone e peixe. Após selecionar as palavras, nós vamos misturar e, novamente, nós vamos fechar. Só que, aqui, como é uma demonstração, nós vamos fazer um exemplo, bem simples. Aqui, eu tenho a palavra coxinha. Mas, desse lado aqui, eu tenho a palavra saxofone. É um par? Não, não é par. Então, eu vou fechar. E, assim por diante. É um jogo que as crianças gostam muito. Um recurso que nós exploramos muito na sala de recurso. Muito utilizado na escrita de palavras. Usando somente imagem. Trabalhando diversos conceitos dentro da nossa sala. Mas, nesse momento, na apostila, é a ortografia. Você pode brincar com um colega. Você pode brincar com o seu pai. Com a sua família. Com a sua família. Nesse momento, a gente não pode extrapolar. Nós vamos ficar com a família, não sei o familiar. Mas, quando tudo isso passar, você pode brincar com seus colegas, os seus vizinhos. Porque você terá esse papete alto. Certo? Certo. A próxima atividade é a fábula A Galinha dos Ovos de Ouro. Na aula do terceiro ano, as professoras já trabalharam essa fábula. Nós pedimos para o responsável que estiver fazendo a atividade com a criança, leia a fábula para a criança. Tá bom? E nós vamos falar sobre a adequação para essa fábula. O fazendeiro, ele pensava somente em que na fábula? Fritar os ovos? Ganhar dinheiro? Alimentar a galinha? Sempre perguntando para a criança se necessitar de uma nova leitura, refazer a leitura. Tá bom? Falar a sequência dos fatos que ocorrem na história. Tá bom? Sempre é muito importante ressaltar a questão da oralidade. Fazer com que a criança entenda os fatos que aparecem nessa história. O que aconteceu primeiro? E por último, qual foi o último fato? O que será que o fazendeiro queria quando ele matou a galinha? A gente tem que levar a criança a repetir sobre cada acontecimento dentro da história. E isso nós vamos explorar na oralidade, tá? Isso mesmo, é uma atividade que explora bastante a oralidade. Vamos lá? A resposta, ganhar dinheiro. Vamos para a próxima pergunta. Quando o fazendeiro matou a galinha, ele encontrou um tesouro? Encontrou dinheiro? A galinha era como? Todas as outras? Sempre fazendo a criança refletir, como falou a professora Fabiana. Essa é a intenção dessa atividade. Trabalhar bastante a oralidade, tá bom? Com a criança, fazer ela pensar, tá bom? Isso é muito importante. Vamos para a próxima. A resposta, a galinha era como todas as outras. Agora iremos colocar os nomes em ordem alfabética dos bonequinhos que estão em cima da mesa. Essa atividade aqui seria uma que nós exploraríamos dentro da sala de recursos, tá? Ela não tem no material de vocês, é uma atividade lúdica, como se fosse uma família. Aqui nós temos o vovô Antônio, a vovó Vitória, o Bruno, a Ana, que são dois adultos. E aqui nós temos as crianças, o Tiago, o Gabriel e a Rafaela. Então, aqui é a nossa família. Mas aí você pode brincar com seus colegas, você pode pensar na turma da sua escola, que sempre tem a chamadinha. Então, aqui nós estamos com os nomes dos nossos personagens, mas nós vamos agora organizar esses nomes na ordem alfabética. Seguindo a ordem do alfabeto, certo? Certo. Então, vamos lá? Aqui, vamos fazer a correção. Ana. A Ana. A Ana vem primeiro, antes do Antônio, porque Ana tem a primeira letra é o A, a segunda é o N. Do Antônio é a mesma sequência, só que a terceira letra do nome Antônio é o T e da Ana é o A, certo? Depois vem o Gabriel, a Rafaela, o Tiago e a Vitória, seguindo a ordem alfabética, certo? E essa é a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada.